E aí galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como dar reset no seu celular Samsung. Então basicamente você vai aprender como formatar o seu celular para as configurações de fábrica. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se certificar de que o backup está sendo realizado, tá? Então entra nas configurações, verifica o seu backup, se ele está sendo feito corretamente e verifica no Google Fotos também se está ativado o backup para depois você conseguir recuperar essas informações, tá? Então a gente vai entrar nas configurações do Samsung e você vai procurar por gerenciamento geral. Então está lá embaixo, ó, aqui a opção. E agora você arrasta para baixo novamente, ó. Agora vai ter aqui, ó, a opção restaurar. Agora você arrasta de novo e a última opção é restaurar padrão de fábrica. Então redefina o seu celular para as suas configurações padrão de fábrica. Isso apagará todos os dados incluindo arquivos e aplicativos baixados. Então nós vamos clicar nessa opção, ele vai mostrar aqui todas as suas contas que estão logadas no momento. Você vai arrastar tudo para baixo e vai aparecer aqui a opção redefinir, tá? Aí você, com redefinir e pronto, você vai estar formatando o seu celular de fábrica, tá? Dando reset nele. Então a partir daí o celular reinicia e começa o procedimento de formatar, tá? Então quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!